Música 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 Terço diário sábado 14 de março Vocês certamente não morrerão Gênesis 3, 4 A mentira de Satanás foi maldosa Ele sabia muito bem que se Eva acreditasse nele E comesse o fruto Ela ia morrer Eva e depois Adão desobedeceram a Jeová E os dois acabaram morrendo Gênesis 3, 6 e 5, 5 E não só isso Por causa do pecado deles A morte se espalhou por toda a humanidade Mesmo sobre os que não haviam cometido pecado Semelhante a transgressão de Adão Romanos 5, 12 e 14 E hoje, em vez de termos a vida eterna e perfeita que Deus queria Chegamos com muito esforço aos 70, 80 anos E boa parte desses anos São repletos de dificuldades e tristeza Salmos 90, 10 Que trágico E tudo por causa da mentira de Satanás Jesus falou sobre o diabo Ele não permaneceu na verdade Porque nele não há verdade João 8, 44 Satanás não mudou Ele ainda está enganando toda a terra habitada Com suas mentiras Apocalipse 12, 9 Nós não queremos cair nas mentiras dele Amém 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 Legenda Adriana Zanotto